A gente sabe que os investimentos nessa área vão crescer muito, a demanda do mercado, principalmente porque o Brasil está crescendo, porque a classe C está aumentando muito, a classe D e E se movendo para a classe C e para a classe B, a demanda para o serviço de TV por assinatura e internet aumenta muito. E nós estávamos aqui conversando com investidores, operadoras atuais, e discutindo que oportunidade é essa, que tipo de investimento, que tipo de tecnologia se aplica e como eles podem transformar esses investimentos, essa tecnologia em resultados de negócio, em captura de mercado. Então a gente hoje teve um debate bastante interessante e eles colocaram o ponto de vista deles para a gente, nós colocamos a arquitetura da Cisco para TV por assinatura, para internet, para o vídeo on demand, à disposição desses clientes.